Este é o momento em que os criminosos fogem após um assalto a uma padaria na cidade de Manhuaçu. O jornalismo do Super Canal teve acesso às imagens de uma câmera interna, que flagrou toda a ação criminosa. Veja, os dois criminosos chegam e anunciam o assalto. Um dos bandidos segura uma faca e faz ameaças. Bastante alterados, eles gritam dando ordens a funcionários e clientes. O criminoso desfere diversos golpes no balcão, chegando a quebrar o vidro. Após revirarem as gavetas, fogem, levando aproximadamente 300 reais em dinheiro, da padaria situada na avenida Salim Nassif, em Manhuaçu, na tarde desta última quarta-feira. A polícia militar iniciou as diligências e segue em rastreamento para localizar os autores. A população pode auxiliar através de denúncias pelo Disque Denúncia Unificado 181 ou pelo 190.